E o Outubro Rosa é aqui no Lanad, Laboratório Napoleão Dias e Socorro Sousa apoiam essa batalha, viu? Outubro Rosa. Nós estamos aqui comemorando o Outubro Rosa. Precisamos do apoio de toda a comunidade, precisamos prevenir o câncer de colo de útero e o câncer de mama. Portanto, estamos juntos nessa batalha. Lanad está na batalha contra o câncer. Começou e a cara quebrou, já se arrependeu. Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor. Se acha que é hoje dizer não, 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 não vou. E passa lá em casa, tira minha roupa e as minhas amas. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo, passa lá em casa. Tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar... Leilande, chama Yasmin pra cantar uma, vai, vai. O nome dela é Yasmin. Leilande do Laboratório Napoleão Dias. Atendimento especial dessas meninas. Socorro, Sousa.